Fala galera do canal Rolucassete, o canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos fazer mais um vídeo de um filme que está na disputa do Oscar e vamos falar hoje do filme Casa Gucci. Antes disso, um recadinho para vocês. Eu fiz aqui um quadro maneiro, dá um ligo, do Taxi Driver, que é um filme que eu adoro. E se você quiser fazer o seu quadro personalizado do seu filme favorito, da sua série favorita ou de qualquer outro tema, até com uma foto personalizada sua e da sua família, temos aqui o primeiro link da descrição, que são quadros baratíssimos de boa qualidade. Então faça lá o seu pedido, chamando no direct do Instagram e pedindo o seu quadro personalizado. Eu fiz o meu do Taxi Driver, fiz também um outro do Parasita. Vou colocar aqui as fotos para você ver como esses quadros são lindos. Eu me amarrei neles e você, peça o seu, que é baratinho e está no primeiro link da descrição. Confesso que eu não esperava muito de um filme sobre a indústria da moda, mas o filme requintado de Ridley Scott, essa superprodução, me pegou de jeito. Um filme mega esperado, tanto pelo seu elenco interestelar, que foi pré-divulgado e deu aquela ansiedade, quanto por uma tragédia real e um assunto sobre uma das maiores grifes da moda. O império da marca Gucci era centralizado em dois nomes, Aldo Gucci e Rodolfo Gucci, que fazem brilhantemente a primeira parte da história dessa trama. E nessa primeira parte, tudo está prosperando e a marca anda muito bem. Mas Maurício Gucci, que é o filho de Rodolfo Gucci, começa a se relacionar com uma garota, mesmo com a desaprovação de seu pai. Ele segue em frente com seu relacionamento e indo morar em um lugar mais humilde, deixando a sua riqueza de lado e vai morar com Patrícia Reggiani. E nesse segundo ato, as coisas estão bem, mas a Patrícia Reggiani tem planos mais ambiciosos e quer fazer parte da família Gucci e quer um pouco de sua riqueza. Ela convence Maurício que ali não é o lugar dele, aquela vida humilde não é pra ele, e ela começa a entrar nos negócios da família Gucci e faz ele voltar à sua casa. E ele tem que aturar a Patrícia como uma entrona nos negócios. E também tem o caricato Paolo Gucci, que é um cara que se acha ali um dos caras que podem fazer diferença na marca e lançar a sua própria linha dentro da marca. E ele é o filho descabeçado do Aldo Gucci. E ele acredita realmente ter um baita talento como estilista e é desacreditado por todos ao seu redor. E ainda tem a personagem de Pina, uma cartomante e conselheira de Patrícia, que vai fazer com que Patrícia e ela entrem em muitas encrencas. O filme traz a leveza do humor, as brigas internas da família e a trapaça como um plano principal. Mas também apresenta sotaques meio forçados pra quem não gosta desse tipo de atuação. Vai ficar com o pé atrás com o filme. E a mega produção vai ter ápices de crimes, discussões e intrigas reais. O elenco brilhante tem Alpatino, o único com sotaque perfeito, porque o Alpatino, ele é ítalo-americano, no papel de Aldo Gucci, o decidido Aldo Gucci. Jeremy Ayros fazendo o já doente e turrão Rodolfo Gucci. Jared Leto traz o caricato Paolo Gucci. E mesmo sendo muito caricato e fanfarrão, ele traz a leveza do humor no filme e ainda te arranca boas risadas. Selma Hayek, sempre muito experiente, arrasando como a conselheira e cartomante Pina. E o casal Adam Driver e Lady Gaga, Maurício Gucci e Patrícia Gucci, eles fazem ali a maior parte do filme, estão o tempo todo na tela, como os principais. E ambos estão bem. Mas a personagem da Gaga tem uma função principal e mais importante na trama, que destaca muito a Gaga, que infelizmente não foi indicada ao Oscar. O filme é um presente pra fãs de comédia de erro e de filmes de crimes mal planejados, destacando Ascensão, Ruína e Ganância. O filme te traz risos, reflexões e uma baita história real. E quem não conhece a história, nem precisa de ir atrás pra assistir o filme, porque o filme vai te contar de uma forma bem legal e vai te trazer surpresas pra quem não conhece a história real. E pra quem já conhece, vale muito a pena também, porque o filme retrata de maneira magistral. Eu, particularmente, gostei muito do filme, apesar de ver muitas críticas em relação ao sotaque e outras coisinhas do filme. Mas pra quem não se apega a esses tipos de detalhes muito técnicos, o filme é uma ótima experiência. E se você chegou até aqui e gosta do nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe um comentário sobre o que achou de Casa Gucci. e também, se puder, seja membro desse canal, apoiando a gente a continuar fazendo resenhas sobre o Oscar, sobre filmes, sobre séries e sobre tudo do planeta cinema. Valeu, galera!